É hora de Pedro Toíba, aqui no Feminíssima, e eu prometi semana passada que ele ia trazer coisas maravilhosas, como sempre. E trouxemos. Vamos lá, sabe isso aqui, hein? Essa? Olha aqui. Eu fiz a história dela com aquela bota preta, apesar da gente falar dessa daqui depois, pra mostrar pra vocês que o mesmo acabamento desses couros, que é um acabamento envernizado, pode ser feito tanto no piton, quanto no pirarucu. Tá bárbaro. Esse pirarucu dessa pochete, acho que vamos falar um pouco dela, ele é um pirarucu que a escama é toda recortada. Então ele não é com a escama natural, ele não é com a escama bruta, que é aquela escama que tem um acabamento mais rústico. Sim, ela recortada e ela sobe um pouquinho. Ela sobe um pouquinho e tem uma durabilidade até um pouco maior, assim, eu gosto muito. E o verniz, ele traz também mais resistência ao corpo, porque ele cria uma camada selante. Ai, tá linda, com essa ferragem dourada, tá muito linda. E super usável. Gente, vocês não imaginam o que a gente usa essa peça. Eu acredito. Eu ainda não tenho nenhuma dessa. Não, tu te deu conta que eu só digo isso, né? O que eu uso, eu tenho. Essa aqui, eu tenho uma dessas. A Júlia tem duas. O que eu uso, ela, é uma coisa fora do normal. Porque ela se acomoda bem no corpo. Ela abraça bem. Ela abraça bem. Ela tem muita regulagem na alça. A alça dela é toda de regulagem. E ela é chique, né, Pedro? Ela é chique. Isso aqui, pra viagem, também é maravilhoso, né? Ela é bem neutra. Eu gosto muito dela. Ó. E eu trouxe com aquela bota, porque... Essa é minha cowboy clássica. Ela é uma bota... Que eu também desenvolvo ela há uns bons anos. Que é um conforto também. Que ela é bem sequinha, assim. Ela é uma bota muito neutra. E super confortável. Nesse piton, ela tá bonita, assim. O salto dela é super bom. Tá um saltinho pra fora. É. Ele... O zíper também é um zíper com bastante qualidade. Ele é um zíper que ele é mais durinho. Justamente pra quem colocar ao andar. Ela não abre. Claro. É. Mas é até uma redundância a gente falar em qualidade. Quando fala em Pedro Toaígo, né? E aqui, Pedro, eu reparei que ela tem quase que um debrum, parece. Ela tem um debrum. E esse debrum também pode ser atualizado, assim, dependendo da cor aqui. A gente pode fazer a... Ah, é? A escolha da cor. Que legal, né? E essa aqui, Pedro? Essa daqui, o nome é bota Tarrita. Ela é uma bota que tem essa meia. Isso aqui é uma... É um elastano. Então, quem coloca esse tipo de peça aqui com o pé meio peladinho. Essa daqui... Mas tu vê que ela até dá aquela sensação daqueles sapatos com meia que tá se usando agora, né? Então, tu tem aquela estética, né, Pedro? E ele fica interessante no pé. Muito, muito interessante mesmo. Mas é que eu escolhi também... Porque tem essa estética, assim, da meinha, né? E esse piton aqui tá muito bonito. Ele tá muito bonito. Tá com uma escama bonita. Essa peça é bem legal. Olha que coisa que eu tô vendo, gente. Maravilhosa. Essa peça é bem legal. Uma opção bacana. Eu faço muito dessa na preta. Preta com preto. Elastano preto, piton preto, detalhes pretos. Essa tonalidade aqui eu gosto também pra quem quiser uma peça mais clara. De repente fazer uma toda nude. Ou fazer uma branca com nude. Preto com nude eu ainda não testei. Mas também fica legal, assim. Mas são opções. Bárbara. Fora o conforto, né? Ela é gostosa. Todo mundo comenta. Ela abraça bem o pé aqui. Ela é bem fechada. Pessoal, nunca tive reclamação dela. Acredito que seja boa. Muito linda. E o Pedro tem muito mais na loja, pronta entrega. Também sob encomenda. Dá pra encomendar qualquer uma dessas peças. Ou no pirarucu, ou no piton, não é? Um sapato em pirarucu eu não faço, tá, gente? A gente tá só em piton, mas as bolsas podem ser. Bolsas podem ser. Inclusive em minhas coladas. E na cor que quiser, né, Pedro? É só escolher. Uma gama. Tem uma cartela grande até de mais. E tem a loja física também, que fica na Doutor Timóteo, número... 471. 471. Do lado da churrascaria Santo Antônio. Com estacionamento. E lá vocês vão ver peças, assim, todas a pronta entrega, né, Pedro? Só chegar e dar uma olhadinha. É isso aí, ó. Uma peça do Pedro, gente. É uma peça pra vida inteira. E que combina com tudo que a gente tem. E aí, ó.